A CIDADE NO BRASIL 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 como brasileiro e como ser humano. Pô, eu tô super emocionado de te falar, cara. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Bom dia. Vamos, vamos. Que legal. Vamos chegar, né? Vamos chegar, né? Vamos chegar, vamos. Quem é que vocês vão ensinar? Um papo seco? Um papo seco? Vai mesmo? Vai ensinar não? Hã? Tô super empolgado pra ver como é, pra ver como funciona. A luta faz parte da minha vida. Eu vivo a luta, né? Tô muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade de conhecer um pouco mais uma cultura que as pessoas não têm acesso. Faz parte da história de todo o povo brasileiro, então eu tô muito feliz de estar tendo essa oportunidade, né? De todos vocês terem me recebido aqui e eu tô muito feliz por isso. Tô super empolgado pra conhecer um pouco mais, conhecer um pouco da luta também, né? Porque a luta faz parte da minha vida, eu vivo a luta, né? Então, eu tô super empolgado pra ver como é, pra ver como que funciona e entender um pouco mais a cultura de vocês. Obrigado pela oportunidade que todos vocês estão me dando. Obrigado. Eu não conheço muito bem a luta do Anderson, né? Mas eu quero mesmo o conhecer e ele mostrar um pouco como é que ele luta lá, né? No mundo dos brancos. E também nós mostrar pra ele também como é que a gente luta aqui com o Carruca. Como ele falou, né? Luta pra nós também é muito importante aqui. E aqui a gente sempre treina. Quando tem uma festa, a gente vai pra lutar com os outros povos. Disputar. Disputar esse, né? Disputar melhor. Vai ser legal. É diferente, é diferente. Deu pra perceber, sim, que eles usam bastante a força geométrica ali. Açaí é uma fruta da nossa região. Foi levada daqui pro mundo inteiro por conta dos lutadores, né? A maioria dos lutadores tomam bastante açaí. Os atletas de surf. O açaí é conhecido mundialmente justamente por causa disso. A pintura aqui, pra gente estar pintando ele, é a pintura da onça, porque sempre lutador usa essa pintura. Tô aqui me preparando aqui no Xingu pra aprender um pouco mais nessa luta tradicional desse povo aqui. Tô um pouco tenso. Tem certeza que eu vou tomar uma surra. Tem certeza que eu vou tomar uma surra. Tem certeza que eu vou tomar uma surra. Puxa ele. Puxa ele. Puxa ele. Pega aqui no braço dele. Pega na perna dele. Pô, é diferente o jeito que eles lutam, o tipo de técnica que eles usam. As pessoas são muito fortes, muito fortes, muito, muito. Na minha regra, eu derrobo ele fácil, né? Se fosse na regra dele também, eu acho que é muito difícil derrubar a filha. Pô, vá um pouco na minha regra aí, pô! Música Música Estou muito feliz, a experiência é ótima. Vamos lá, vamos lá. Cansou, né? Nossa, aí pra ele que ele cansou, pô. Prazer. Prazer, né, meu irmão? Prazer em conhecer você, lutar com você. Obrigado. Tá bom. Gostou? Qual o golpe? Vamos lá que eu vou te ensinar, vamos lá. Você faz esse movimento aqui, ó. E trava aqui, ó. Na frente do braço. Você pode fazer esse movimento aqui. Pra cá. Faz mim. Bota uma mão pra cá e puxa tua cabeça pra mim, ó. E... Aí. Aqui, ó. Isso. Aí. Força agora. Vai. Aperta, aperta, aperta. Aperta, vai embora. Aperta, não solta. Aperta até eu pedir pra você soltar. Vai. Vai. Faz mim de novo. A esgrima é a mesma coisa. Esgrima o braço. É o esgrima por dentro. Esgrima por dentro. E... Isso. Vem com a tua cabeça aqui. E essa mão na minha cabeça. Isso. Puxa. Aí, puxa. Empurra tua cabeça. Ó. Aí. Bacana. Bom? Bom. O cara... O cara... O cara... O lutador, né? Eu gostei muito... Conheci ele. Porque... Eu queria ser ele, né? Também, assim... Um famoso, grande, lutador. Mas nós somos pouco, né? Só que a gente... Se conhece. Mas ele não. Ele... O mundo todo conhece ele. Pô, eu gostei muito. Eu gostei... Praticar um pouco, né? Brincar com ele. Foi muito bom. Obrigado. 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 Isso é um pouco do Brasil, que o Brasil realmente não conhece. 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 O Brasil realmente conhece. Obrigado.